A CIDADE NO BRASIL Por tantas coisas a camadas Quarta-feira, pilas ramadas Eu também queria na televisão Paxo, polícia de intervenção Ardeu até em data dos queimados Vai um não onda mas vão dois virados A pede gigante, o maior confiado Perdi em presta, há que o povo afegar Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Estás bonita, já estou a nascer Já estás para o ano, sabes da Rê És um goloso, mas seja bombão Roubaram-me a viola aqui, maladreiro Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Se até o Eder marca um gol Agarra a bolsa, larga-me o taroulo E dá a bola e já estás agitado A 31 está tudo virado Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Tudo virado, tudo virado Este dia está tudo agarrado Este dia está tudo agarrado Mas o bem-me é bom, nem precisa de fato Aluga-me um paneiro tão ao desbarar Só se pensas que eu nascer Que andas lá metido Vais passar mal A seu cagar, a seu bandido Ouvi dizer que te andas a apertar mal Aguenta a pomboca, amigo É o carnaval Fia-te na virgem Que fica-se a pé-pá E foi glóvelar